Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia. Eu sou Douglas Bosch, economista, e vou te explicar como que ficam os investimentos agora com a Selic estando a R$ 13,75 e como vai ser a projeção para 2023. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que a gente coloca aqui. Em 2023, o Copom já anunciou uma possível redução da nossa taxa de juros, a taxa Selic, possivelmente 0,25 para começar um novo ciclo de queda. Mas calma que aí tem uma pegadinha. Por que tem uma pegadinha? Porque a gente tem uma coisa que é um pouquinho diferente, que é a taxa de juros real, que é a diferença da taxa de juros pela inflação. A gente está acompanhando aí em 2022 uma queda na inflação, que a gente fala que é uma deflação. Muitas vezes vocês não podem estar sentindo no bolso porque foram alguns setores que tiveram uma diminuição e levaram a nossa deflação. Um desses setores é transporte, porque para quem acompanha aí muitas notícias, viu que o ICMS caiu e isso fez com que o custo do transporte tivesse um peso muito grande na nossa deflação, assim como telefonia. Pois é, teve a redução do ICMS e também as operadoras telefônicas tiveram a redução do seu valor. Ah Douglas, mas em 2023 o que vai acontecer? Possivelmente a gente terá aí uma diminuição da nossa inflação e uma diminuição da nossa taxa básica de juros. Isso faz com que a nossa taxa de juros real também diminua. Porém tem um fator aí que pouca gente está falando, que é a taxa de juros americana. Mas por que a taxa de juros é americana? Ela é importante para a taxa de juros nacional? Porque existe uma coisa chamada fluxo cambial, que é o tanto de dólar que entra pelo tanto de dólar que sai. Os investimentos, aonde eu vou investir? Se eu tenho, eu sou investidor internacional, tenho muito dinheiro e quero começar a investir num país. Qual o país que eu investiria? Primeiro existem as agências de risco que analisam qual país tem risco maior e menor. Então a gente tem que se classificar pela nossa faixa de risco. Hoje a nossa taxa de juros está bem atrativa. Então hoje seria muito interessante para o investidor internacional investir no Brasil pelo risco que ele tem, que é beber menos. Então tem uma taxa de juros ali segura para se investir. Uma outra questão é, os nossos vizinhos de taxa de rating, que a gente chama, eles estão menos atrativos por conta da taxa de juros real. Por quê? Eles não acompanharam, a inflação está muito alta, a taxa de juros não acompanhou. Isso fez com que o capital ali não fosse para aquele país justamente porque você ia ter uma taxa de juros negativa, que é o que acontece, por exemplo, na Argentina, que muitas vezes pensa, pô, eu vou investir na Argentina, porque a Argentina vai cair, vai ter 100% de taxa de juros lá, que eles vão aumentar a projeção para 2022, 100%. Então se eu botar meu dinheiro lá hoje e pegar ele no final do ano, eu vou ter 100% de aumento. As pessoas só esquecem que tem a inflação que também está mais do que 100%. Então a taxa de juros real está negativa. Por isso que não é atrativo para o investidor internacional colocar dinheiro na Argentina, visto que também a taxa de risco dela, o rating dela, é BBB, são 3Bs menos. Isso faz com que nenhum investidor queira investir na Argentina com risco de calote. Quando você pega todos esses fatores, você vê que o Brasil tem uma tendência de ter maior fluxo cambial de entrada, então a gente vai ter muito investidor querendo entrar aqui, se o mercado americano controlar a inflação e não subir muito a taxa de juros. Por quê? Você imagina que os Estados Unidos tem pouco risco para o investidor, e a taxa de juros dele, se subir demais, vai se tornar muito mais atrativa, a gente vai perder a competitividade com o mercado americano, que querendo ou não, ninguém vai querer investir num BBB menos, porque vai ter um A a mais, que no caso é o mercado americano, pagando uma taxa de juros real muito maior do que a do Brasil, porque a taxa de juros hoje do Brasil gira em torno, juros real, de 4%, que a gente está diminuindo a inflação pela taxa Selic. Nos Estados Unidos, eles têm a projeção de subir para 4%, hoje ela está negativa por conta que a inflação americana está girando em torno de 8% e 35%, e eles não sabem lidar com isso. E a taxa de juros hoje deles está em torno de 3,5%, com projeção de 4,5%. Quando vocês pegam todos esses fatores unidos, você vê que ainda assim não é a segurança que as pessoas querem no mercado americano, por isso está fugindo. Mas se a inflação for controlada e hoje tiver uma taxa de juros alta, com certeza o fluxo cambial para o Brasil vai ser muito prejudicado, porque as pessoas vão querer investir o dinheiro lá. Mas como que ficam minhas aplicações em relação a isso? Hoje compensa você deixar, por exemplo, o dinheiro na renda fixa do que no mercado acionário, visto que a gente tem de projeção futura. Porém, isso pode mudar, principalmente se a taxa de juros real cair. Porque, por exemplo, hoje, se a inflação continuar a mesma coisa e a taxa de juros cair, o nosso juros real está diminuindo cada vez mais. Então, por isso, muita atenção no futuro quanto a isso. Porém, se a inflação cair muito e a taxa de juros se mantiver, é muito bom deixar na renda fixa, porque isso vai ajudar, principalmente, a você ter ali, ver o seu dinheiro rendendo mais nas contas aí, CDI, aquelas contas que rendem mais. Então, isso ajuda muito. Assim como o Tesouro, se ele for pós-fixado, for pré-fixado, esquece porque a taxa já está fixada anteriormente. E o mercado acionário? Como que você acha que vai ser no futuro? É muito complicado porque o mercado acionário depende desse monte de variável. É muito difícil para as pessoas começarem a entender que a gente depende de muita coisa, principalmente das commodities, que a gente é, basicamente, exportador de commodities e as maiores empresas nacionais são commodities além dos bancos. Então, hoje, se você for analisar todos esses fatores, a Bolsa seria prejudicada no aumento ou manutenção de taxa de juros. Como eu vejo uma diminuição da taxa de juros no cenário de 2023 e uma inflação em torno de 5%, que é o que o Boletim Focus está projetando para 2023, eu acredito que a gente vá ter um aumento, sim, da nossa Bolsa. Porém, nada é certo com essa instabilidade mundial e política no Brasil. Portanto, se você tem aí hoje um conhecimento um pouco maior, deixe seu dinheiro quietinho, estude as possibilidades, porque depois que você estudar as possibilidades, você vê de acordo com a sua característica o que você tolera de dor no estômago enquanto o mercado estiver turbulento. Porque, eu até brinco, Marcal nunca fez bom marujo e hoje a gente está vivendo uma tempestade, principalmente em nível mundial e traz isso também para a instabilidade política nacional. Por isso, se você tiver estômago para aguentar e entrar no mercado acionário, boas oportunidades estão surgindo nesse exato momento, principalmente para a instabilidade política. Outro ponto é, se você tiver um pouco mais de estômago, criptomoedas, por conta da taxa de juros americana, tendem a ter um movimento de baixa. Se você acha que isso tudo é atrativo para você, você pode entrar, mas lembre-se, você tem que ter estômago porque você não sabe até onde isso vai cair e se vai voltar. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.